Olá, meus amigos, muito bons dias a todos, que Deus lhes bendiga abundantemente, sabe? Deus quer bendecir sua vida. Você que me acompanha neste momento, você não nasceu para sofrer, você não nasceu para perder, para fracassar, você nasceu para vencer, pero para que você poda cambiar o rumo da sua vida, é importante que você manifeste a fé nas promessas de Deus, porque desafortunadamente, a vezes, quando enfrentamos problemas, quando enfrentamos situações difíceis na vida, quando algo não nos sai bem, um se desanima, um se rinde aos problemas, um acaba caindo em depressão, você não luta para que possa sair adelante, é importante lutar, mas não lutar com suas próprias forças, senão lutar com a ajuda de Deus, invocando o poderoso nome de Jesus. Você, amigo meu, amigo meu, precisa invocar o nome de Jesus para que você possa mudar esta situação que você está vivendo. O Senhor Jesus disse, tudo o que pediu ao Padre em meu nome, o farei, para que o Padre seja glorificado em seu Filho. A clave da vitória, a clave do êxito é invocar o nome de Jesus. Desafortunadamente, muita gente, na hora da aflição, acaba acudindo a bruxos, a curanderos, a límpias, invocando aos espíritos, invocando aos demônios. Quando temos que invocar o nome de Jesus, porque há poder neste nome. Quando invocamos o nome de Jesus, os céus se abrem para nós. E Deus inclina seus oídos para escutar nossas orações e respondermos. Invoque este nome e você obtendrá a vitória para a sua vida. E se você quer nossa ajuda em oração, as portas da Igreja Universal estão abertas para todos. Você pode participar de onde está mais cerca de sua casa. Se você vive aqui em Califórnia, se você vive em Resida, teremos nossa igreja em Resida. E no DC 8449 Kittles Street, frente ao Parque de los Patos, Casa Esquina com Resida Boulevard. E este viernes será um viernes de liberação espiritual. Um viernes onde estaremos invocando o nome de Jesus. Estaremos fazendo a oração por imposição de mãos sobre todas as pessoas, para que todos os males físicos e espirituais sejam repreendidos de sua vida. Viernes de liberação. Dê um passo de fé e participe de onde esteja mais cerca de sua casa.